Agora, a minha entrevistada já está aqui, que é a Silvia Ribeiro Martins, ela que é presidente da Casa da Paz, e ela vem trazendo novidades também. Tudo bem, Silvia? Olá, tudo bem? Tudo certinho? Graças a Deus, tudo perfeito. Então, tá bom. Qual que é a nossa próxima promoção? Aliás, vocês tiveram na praça, né, no final de semana, a festa junina? Sim. Me conta como é que foi? O Arraial, o Arraial, a promoção na Praça Santos Dumont. Bom... E essa promoção foi com a rádio... Aline. Aline FM. Aline FM. Isso mesmo. Beijo pra vocês todos aí, os grandes profissionais dessas rádios, a massa também, FM. A todos vocês, meu beijo e meu abraço. E, bom, foi sucesso como sempre. Sucesso. Vocês venderam bastante biscoitinho? O que foi isso? Ah, rosquinha de pinga da avó Carmen. Gente, eu amo as rosquinhas, eu faço também. Só que já faz um bocado de tempo que eu não faço. É uma delícia. Essa é aquela bem tradicional mesmo, do tempo da vovó. Verdade. Nós levamos a avó Carmen lá pra fazer. É, levaram ela lá pra Casa da Paz. Agora tem um espaço maravilhoso, né, Silvia? Isso. Foi feito muita rosquinha. Vai ter a mançã do amor. Vai ter as bebidas quentes, né? O quentão, o chá de amendoim. Sempre tem as coisas gostosas. E a caipirinha, né? Ah, essa não pode faltar, porque a rosquinha já é feita mesmo de pinga, né? Então, a caipirinha não pode faltar. Mas, nós vamos falar hoje, é da feijoada, que acontece agora em agosto. Me fala um pouquinho. É, a nossa feijoada, que também já está ficando tradicional, né? Dia 13 de agosto, na véspera do Dia dos Pais, nós vamos repetir, né? A nossa terceira edição de feijoada. É o sábado. É o sábado. A partir das 11 horas, das 11 até uma e meia, em drive-thru, como você já disse. Ah, vai ser assim? Vai ser assim. A gente já fez assim o ano passado, deu certinho, não tivemos nenhum problema com a entrega lá, funcionou muito bem. Esse ano vai estar melhor ainda, porque o ano passado, nós ainda estávamos com a construção em andamento, né? Agora, já está pronta, graças a Deus, estamos terminando a parte externa. Eu espero que até o dia 13 de agosto já esteja pronta a frente ali, tudinho pronto. Ai, que bom. Então, é... esperamos todo mundo. É, exatamente. Porque a Casa da Paz, sempre ela está fazendo essas promoções, porque o que que acontece? É, precisa, né? De fundos pra continuar ainda. Tem aquela construção que não está bem terminada, alguma coisa assim, Silvio? É, sempre tem a manutenção, né? A manutenção, precisa de dinheiro. Nós tivemos que aumentar o quadro de funcionários, tudo aumentou, né? Água, energia, consumo de material, de material de limpeza, tudo aumentou, né? Verdade. Então, essas promoções é pra essa manutenção. Agora, daqui pra frente é manutenção. Tá. Então, gente, a feijoada, não esqueço, é dia 13 de agosto. 13 de agosto é a feijoada, então, da Casa da Paz e no Drive-Thru. Agora, qual que é o processo aí pra mim ter a minha feijoada? Então, nós já estamos vendendo os vales na Casa da Paz, no bazar, e a pessoa pode até ligar e fazer a sua reserva. Sim, sim. Não precisa... aí faz um pagamento, pode ser por Pix, que agora tudo ficou tão prático, né? Muito prático. Então, faz o Pix, faz a reserva, nós temos uma relação. Então, quando a pessoa for buscar, mesmo que ela esteja sem o vale na mão, nós vamos ter uma relação lá certinho. O ano passado nós já fizemos, deu certo, a gente ficou meio temeroso, sim, né? Porque foi a primeira vez, mas funcionou sem problema. Porque nós temos a relação ali com o pagamento da pessoa, né? E a pessoa já tem lá o seu comprovante de que pagou, caso surja alguma dúvida, e entrega ali no carro, tranquilo, não precisa nem descer. É porque, às vezes, você está na empresa, daí a esposa fala assim, ó, pega lá, né, a feijoada. É. Daí ele sai, ele não tá com o vale. É. Ele não está, ele está sem. Ah, e aquele que sempre fica na gaveta e aí é sábado, depois do meio-dia, daí, né? Também. Então, já tá lá na relação, é até melhor. Verdade. Agora, falando em sábado, depois do meio-dia, você, até que horas que eu posso pegar? Começa, que horas, a entrega e vai até que horas? Das 11h às 13h30. Uma e meia, né? Até uma e meia. Então, tem duas horas e meia ali de entrega. Ó, então, preste atenção, coloca, eu sempre falo, colocar na geladeira, lá no espelho do banheiro, né? Os lembretes que você não pode esquecer de jeito nenhum. Tem uns, assim, que, né, é mais tranquilo. Mas tem uns que a gente tem que prestar muita atenção, então, deixe lá no banheiro, na geladeira. Assim, você vai lembrar de buscar a sua feijoada. Agora, a feijoada dá pra quantas pessoas, mais ou menos? Olha, dá pra duas pessoas comer bem. Bem mesmo. É aquela marmita de um quilo, é só a feijoada. Nossa! Aí tem o arroz, a farofa e a couve, que acompanha. Acompanha bem. Então, é uma refeição bem... Qual que é o valor, Silvia? Bem servida. É 40 reais. Nossa, gente, olha que espetáculo. É o mesmo preço do ano anterior. Ah, eu se estiver por aqui, eu quero, porque eu amo feijoada. Agora, a feijoada que vai rabinho de porco, orelha de porco, pé de porco, vai tudo? Vai tudo. Paio? Paio, calabresa e... E quem que vai estar fazendo essa feijoada deliciosa? Olha, a nossa equipe, né, de sempre, nós temos as voluntárias, nós temos as funcionárias e tem a Pâmela, né, que ela já não é mais nossa funcionária, porque ela passou num concurso graças a Deus, tá bem, mas ela vai estar lá. Ai, que bacana. Ela já se comprometeu de mantê-la. Quando ela saiu, ela falou, eu tô saindo, mas na feijoada eu tô aqui, tá? Ai, que bacana. E agora ela já confirmou, né, que no sábado ela vai estar lá conosco e... E é toda a equipe, né, nossas funcionárias todas, voluntárias, é muita gente pra dar conta. Nós pretendemos fazer 400 feijoadas esse ano. É feijão que não acaba mais. Ai, é verdade. E falar em feijão que não acaba mais, vocês tiveram doações? Ou compraram por um preço mais? Pra feijoada? É. Por enquanto nós não tivemos doações, porque a gente vem vindo numa roda viva aí, né, acabou o bolo, teve o aniversário da cidade, a festa das nações, o Arraiar na Praça, então a gente tá, sim, se atropelando, né, mas a gente, né, aproveitar a oportunidade aqui, quem puder, quem quiser fazer a doação de qualquer produto de feijoada, né, nós já temos, nós temos o arroz. O arroz tá garantido. O arroz tá garantido. Mas os outros ingredientes, a gente nem fez campanha ainda, né, agora é essa semana que a gente vai pegar firme pra ver o que consegue e o que não conseguir tem que comprar. Pois é. Porque tem que ser de primeira. Não, pra tanta feijoada, né, imagina só, estão pensando em fazer 400. Então, vocês têm que começar a cortar os ingredientes já uns dois, três dias antes. É. Cortando e deixando já tudo na geladeira, tudo bem conservadinho. Isso. Pro dia. A gente já vai deixando no freezer ali, já vai encaminhando tudo. E você sabe o que que dá muito trabalho, que às vezes a gente nem dá, presta muita atenção? A couve. A couve é três dias de serviço. Eu também acho. Primeiro nós limpamos toda. Aqui é corta bem. Folhinha por folhinha. Depois nós lavamos todas. Depois nós secamos todas. Ela tem que tá bem sequinha pra cortar, porque senão ela estraga. Exatamente. E a outra que ela fica escura, vai pro freezer. Depois que ela tá bem sequinha e corta. E daí, ó, começa a quinta, lava, sexta, corta, pra no sábado ela já tá num ter que fazer isso no sábado. Mas é um processo bem demorado, bem trabalhoso mesmo. E depois frita o que? Frita alho, cebola, tudo pra refogar ela. A couve não, ela vai crua. Ela vai crua, ela vai in natura, então. Vai, vai, senão ela murcha muito. Então, e o trabalho que dá também, né? Mas não custa você fazer em casa com bastante cebola de cabeça, cebolinha, alho, né? Que é uma delícia. Eu sempre faço. É, um processo assim de bacon. Ai, ui. Tá me deixando com fome já. Essas horas já tô falando de baguidade e fome. Mas, vamos falar de uma situação que eu vi, que é que vocês receberam agasalhos do SESC. É isso? Sim, recebemos, né? Taís, um beijo grande pra você que Deus abençoe. Aproveitar aqui, agradecer a equipe do SESC, né? A Thaís, a Cauê, o Anne. E não vou nem citar muitos nomes pra não serem justas. Mas, estão sempre lembrando de nós. Esse ano o frio veio antecipado, a gente passou apurado, né? E agora, com essa campanha do SESC, nós recebemos uma quantidade bem generosa de agasalhos. Então, nós já comunicamos os nossos aluninhos e as famílias pra estarem indo lá. Aí, eles escolhem ver o tamanho, ver se serve, ver se gosta. Pra gente não achar nem uma sacolinha caída por aí, né? Ai, verdade. Não façam isso. Então, a gente faz assim. Tem lá uma mesa bem grande. São roupas seminovas? São usadas? De boa qualidade. São roupas que a gente foi abrindo, bem arrumadinho mesmo. Roupas bem bonitas. Eu vi mais a das crianças, porque os nossos pequenos estavam escolhendo. Então, eu tava ajudando um pouco ali. Roupas muito bonitas, bem quentinhas, bem legal mesmo. Olha que bacana. E isso vai ser distribuído agora? Já estão indo? Já, já estão distribuindo. Já? Desde a hora que chegou? Já, desde que chegou. Desde a semana passada. Quantas crianças estão envolvidas com a Casa da Paz? Nós estamos com 112 matriculados. 112? Aumentou depois que você veio aqui? Já aumentou. Toda semana tem uma, duas, uma ou duas matrículas. E o novo estabelecimento está comportando todas? Está. Está, porque agora a gente tem vários ambientes. Então, vai distribuindo, né? Um vai pra uma sala pra música, outro vai pra informática, outro vai pro Karate, outro vai pro reforço, tá pra brinquedoteca. Aí, a gente tem bastante espaço. Agora, nós estamos com monitora de artesanato, além de tudo aquilo que a gente já tinha, né? Nessas áreas todas que eu falei aí, de informática, de reforço, de música, a gente está com uma monitora de artesanato. E pra semana que vem, deve estar dando certo aí uma pra dança. Aí, a gente quer pôr as pequenininhas pra fazer o balé clássico, que é uma graça, né? Eu adoro ver as pititica dançando. E pros maiorzinhos, vamos ver lá street dance, jazz, ou seja lá. Vamos ver como é que a professora e os adolescentes vão se encaixar. Agora, você está com voluntários ou todos são pagos? Não, a grande maioria é voluntário ainda. Nós aumentamos a nossa... Ainda bem que tem eles, né? É, sim, com certeza. Graças a Deus. Graças a Deus. Nós aumentamos a nossa equipe, né? Fixa ali, com mais uma pedagoga, com essa monitora de artesanato. Estamos adaptando na medida do possível, aumentando o nosso quadro, mas temos bastante voluntárias. Nós temos as voluntárias na educação, tem no artesanato, o reforço escolar é fundamental a ação dos voluntários, porque nós temos criança que tem que ser atendida individualmente, tão atrasadinha que tá. Ai, que judiação. Então, tem grupos que conseguem pegar uma série toda, né? Nós temos dois voluntários, né? Um rapaz e uma moça, que pegaram, por exemplo, a sétima série. Então, eles entram com aquela turma da sétima série lá e dão conta lá da meninada. Mas tem algum que não consegue acompanhar em grupo, principalmente ali na fase da alfabetização, segundo, terceiro. Nós temos aluninho no terceiro ano que não sabe nem ler, nem escrever, nada. Então, matemática, então, nem pensar, né? Então, esses precisam de um atendimento individualizado. Então, por isso a gente precisa de tantos voluntários. Às vezes a pessoa chega lá e fala, ai, eu tenho 15. Ah, então não tá precisando mais. Eu falo, não, tô sim. Tô sim, pode vir que vai ser muito bem-vinda. Que bom. E no sábado de manhã você está tendo atividade com as crianças? Temos. E esse programa de acompanhamento escolar com o voluntariado, o principal é no sábado de manhã. Porque as pessoas trabalham, estudam aquela loucura a semana toda. Então, no sábado de manhã, o primeiro horário é reforço escolar. Então, os voluntários já chegam lá oito, oito e pouquinho, ficam até na hora do lanche. Nove, nove e meia com as crianças. Aí, aqueles que podem ficar até o meio-dia, ótimo. Aqueles que não podem, estão liberados, né? O compromisso deles é de uma hora, uma hora e meia. E aí os outros ficam. E aí a gente tem outras atividades. Da hora do lanche até o meio-dia. E temos voluntários também no último horário. O inglês, por exemplo, é das onze ao meio-dia. É uma voluntária. Então, é o horário que ela tem disponível. Então, a gente vai fazendo os ajustes que forem necessários para que todos possam atuar. Não tem desculpa para não ir lá ajudar. Mas é verdade. E muito obrigada a vocês, voluntários, por estar tão ligados com a Casa da Paz. Vocês nem sabem o quanto que é importante essa participação de vocês lá com as crianças. São crianças que precisam. E Deus sempre fala. Deus vê tudo. Deus está vendo. E a gente já está tendo um resultado bem significativo. Porque a gente começou com esse programa já no início desse ano. Porque assim, a gente sempre procurou ensinar. Então, vinha o voluntário. Você ficava ensinando assim, meio aleatoriamente. Aquilo que você achava que era importante. Aí chegava no fim do ano e reprovou. Ah, meu Deus. Reprovou por quê? Uma coisa que a gente poderia ter acudido se soubesse. Então, esse ano nós começamos desde o primeiro dia. Desde janeiro nós estamos com o reforço escolar. Agora fechou o semestre nas escolas. Nós mandamos ofício para todas as escolas. Pedindo a avaliação das crianças para ver se está funcionando. E aonde que está a maior dificuldade. Adivinha? A matemática, né? Quem já mandou, as escolas que já mandaram as avaliações. É 100%. A dificuldade maior é a matemática. Então, vamos apertar mais a matemática. Mas que bom, Silvio. Eu quero agradecer a tua presença no programa da Tamires mais uma vez. E te parabenizar pelo seu trabalho. Que trabalho lindo que você faz. Ela que falando em matemática, o forte dela é matemática. Ela foi bancária, né? Foi bancária. Ela foi bancária. Então, de números ela entende. Eu sempre falo que a Silvia, eu acho que ela não dorme. Ela respira. Ela vive a Casa da Paz, né? Por isso que está sucesso. O que essa mulher já conseguiu para a Casa da Paz? Ela é a equipe dela. Está ficando linda, Tamires. Está ficando linda. Eu sei disso. E ela vive isso. Ela respira isso. Aquilo transforma a vida dela. A gente percebe o quanto que faz bem. E as crianças, com certeza, estão aí muito felizes também de encontrar uma Silvia aí pela frente, né? Muito bom. Que Deus te abençoe grandemente. Muito obrigado. E sucesso aí com a tua feijoada dia 13 de agosto, gente. Coloque na sua geladeira, no espelho do banheiro. 13 de agosto, feijoada na Casa da Paz. Entre em contato com a Casa da Paz. Com antecedência e reserve. Não deixe nada para a última hora. Porque ela falou que em 400, mas quem sabe ela vai fazer até mais. Se você entrar em contato, ela vê que a demanda é maior que isso, né? Isso tudo vai ajudar a Casa da Paz. Então, façam isso. Qual que é o número para as pessoas entrarem em contato contigo e reservar as feijoadas? É o 999-760-543. É o telefone da Casa da Paz. E o 998... Tem que ir no embalo. 998-027102. É o meu. Pode passar mensagem a qualquer hora do dia ou da noite. Eu não falei. Ela não desliga o celular. Eu durmo com ele embaixo do travesseiro. Ah, meu pai. Oh, meu pai. Mas é isso, né? Por isso que a Casa da Paz hoje é o seu sucesso. E os pais, com certeza, das crianças estão bem satisfeitos. Crianças, vamos estudar, 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 né? Para continuar aí na Casa da Paz e sair grandes profissionais como a Casa da Paz já teve muitos. Que Jesus te abençoe grandemente. Sucesso sempre. Muito obrigada pela sua oportunidade que você sempre nos dá aqui. Tchau, tchau.